Frequentemente a cidade de São Paulo serve como cenário para filmes publicitários e alguns locais ficaram até mais famosos por causa das propagandas. Agora, grafiteiros da Vila Madalena querem cobrar das agências pelo uso das obras que pintam pelo bairro. Mas afinal, quanto vale uma locação como essa? Beco do Batman Vila Madalena. Cenário ideal para editoriais de moda, comerciais para o público jovem. Tudo perfeito se não fosse por um detalhe. Os grafiteiros do Beco estão incomodados com este assédio. Aqui é como uma galeria ao céu aberto. Então, cada artista que está aqui não está brincando, fazendo brincadeiras. Ele está fazendo arte. De repente, empresas chegam e utilizam desta imagem com foco na arte para divulgação dos seus produtos. Isso para gerar uma maior campanha publicitária. Isso está errado. A Prefeitura de São Paulo autoriza a utilização do espaço público para fins comerciais, como este gravado na Paulista. Ou as cenas de um filme, como as do longa ensaio sobre a cegueira de Fernando Meirelles, gravadas no centro. Se for de cunhão jornalístico, normalmente você tem que ter uma liberação da Prefeitura para poder fazer algumas gravações dentro do espaço público. Você com certeza já identificou estes e outros pontos da cidade em fotografias e filmagens. Foi o primeiro comercial que me marcou como publicitário em São Paulo, quando eu usei o Banespa com as pessoas cantando. Eu sempre utilizei uma cidade de São Paulo, porque eu acho que é importante você valorizar a cidade. Mas quanto custa, por exemplo, utilizar comercialmente esta imagem do teatro municipal construído há mais de 100 anos? Desde 2006, gravações ou fotografias externas na cidade de São Paulo são isentas de cobrança. A não ser em situações, quando é preciso, por exemplo, a interdição da rua. A taxa é cobrada pela Companhia de Engenharia de Tráfego e varia dependendo do espaço e da duração. Para gravar dentro de equipamentos públicos é preciso autorização e aí o valor sobe. De dia no Parque Ibirapuera, 800 reais. Já dentro da Oca, 5 mil reais. Filmagem ou fotos no gramado do Pacaembu, 4 mil e 500 reais. O publicitário Agnello Pacheco já teve problemas ao tentar usar o Monumento às Bandeiras em peças. Nós lançamos o Bilhete Único em São Paulo. A gente resolveu estampar o fundo do Bilhete Único com a imagem do Monumento às Bandeiras. E aí veio a exigência de se pagar 100 mil reais. Nós tínhamos que mudar o fundo. Esse é um prestabelado. Aquilo custa 100 mil reais cada vez que você usa em comerciais. E aí voltamos à polêmica do Beco do Batman na Vila Magdalena. Muitos artistas estão ganhando ações pelo uso dos desenhos. Às vezes não é nem um cachê, não é nem dinheiro. Às vezes é a autorização da imagem, é uma simples autorização, um simples crédito. Que muitas vezes não aparece. E aí é para a justiça discutir. Se aquilo lá foi foco da publicidade ou não. Se aquilo lá foi um ícone que foi utilizado como um elemento da publicidade ou não. Então aí a justiça tem que discutir e entender se isso foi simplesmente uma coisa de atuação ou não.